Vocês não sabem o quanto eu dizia pra cumprir a igreja, eu quero ir na boca maldita. Bem de dentro eu sei, de novo o sentimento. Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. É a redenção, é a vitória da nossa luta. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha a nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, brilha a nossa estrela. 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 Lula lá, brilha a nossa estrela.